O fogo destruiu uma borracharia, a borracharia do rato. O rato é um cara muito conhecido na vizinha cidade de Cambé, inclusive quando eu cheguei lá, fosse em Camargo do Céu. Eu sou conhecido aqui em Cambé, inclusive era muito conhecido do teu irmão Paulo, do meu finado irmão Paulo, né? O Paulo trabalhou ali muito tempo, praticamente em frente à borracharia do rato. E o rato teve um prejuízo enorme durante este final de semana. Aliás, um não, dois, né? O prejuízo da borracharia dele que destruiu, o prédio do vizinho que também arrebentou. E agora, o que fazer com esses pneus que ficaram por ali? Você sabia que tem que pagar para descartar essa porcariada ainda? Pode ter sido neste local que começou o incêndio aqui na borracharia do rato. Uma pessoa muito conhecida aqui na vizinha cidade de Cambé e que teve um prejuízo gigante aqui, não? Ah, um prejuízo de uns 60 mil deve dar. Você deixava os pneus que não serviam já separados aqui? Separados para levar embora. Para dar o descarte correto deles? Aham. E ali no outro cômodo? Ali tinha os pneus bons, meia vida, né? Pneus bons para vender, para usar. Já dava para negociar? Tinha mais de 150 pneus ali. E minha moto estava ali também. Infelizmente, a moto aqui não sobrou nada dela? Não. Era essa que estava aqui atrás? É. Que moto que era? Uma Twister 300. Diz que estava novinha, você tinha acabado de pagar? Não, não acabei não. Falta 22 parcelas ainda. A gente ainda está devendo. 22 parcelas de 1.279. Não tinha ninguém aqui na hora, né? Não. Se tivesse, apagava o bicho. Nem deixava funcionar o fogo. Você tinha fechado o estabelecimento? Já. Cheio de bota? Uhum. Estava tranquilo? Tranquilo. E o pior de tudo é que pegou fogo no prédio do vizinho também, né? Pegou. Foi lambendo tudo. Caiu tudo reboco. Agora nós vamos ter que reformar, né? Ar-condicionado, tudo ali. Ar-condicionado, tudo. Vai ter que reformar o prédio do homem primeiro, para depois ver o meu, né? E o que você vai fazer? É, porque primeiro é o dele, né? Ele não tem culpa, eu também. Então, vamos ver o que nós faz aí, né? O que você vai fazer para tocar baixo ali? Não, ainda dá para tocar, né? Trabalhar, não queimar os maquinários lá dentro, nada, né? Só aqui fora. Ficou uma parte ali, salva. É, dá para trabalhar tranquilo e levantar um dinheiro aí para ver o que nós faz. Tentar minimizar o projismo. É. Graças a Deus, ninguém é ferido, né? Não. Vixe, isso aí que é o mais bonito que conforta a gente é as amizades que a gente tem, né? Os amigos estão vindo aqui para te ajudar, né? Se solidarizando com você. Vixe. Você vai certamente precisar de muita ajuda aqui, né? É, mas tem bastante amigo aí, ó. Quanto tempo você trabalha aqui em Campeão? 16 anos aqui. Nesse ponto. Faz 17 anos tudo. Tô. 37 anos de borracheiro. Você está vendo o povo vindo aqui falando que vai te ajudar. Uhum. Vai te ajudar. Você tem um telefone, um pix, alguma coisa que você passa? Eu tenho o meu. Qual é o pix? 4399637. 8097. Qualquer ajuda é bem-vindo. Vixe, um real. Um real. Já ajuda, né? Mas, tá bom. Ai, caramba. A gente aqui ninguém machucou, né? Ninguém do prédio ali, ó. O fogo foi alto aqui. Vixe, rapaz. Fumaça, Deus me perdeu. É, vai estar aqui, ó. Minha filha gravou. E deu quando começa a queimar aquela fumaça. É combustível, né? Vixe, Maria, rapaz. É combustível. Pois é feito. Avião. Não está? Sim.